Abusadão, medusa versátil Enfiquita no pulso, pode avaliar meu traje Brilho cordão, vem quantos que late Água de bandido, pra deixar as pate à vontade Quer se envolver então, vem pro nosso muro Meu vulgo é da curo, mas pode chamar de puto Eles não entendem não, e se perguntam muito Como que nós tem com essa cara de vagabundo? Senta, pus cria, esquece que existe amanhã Senta forte, balãozada e lança da maçã no meu porte Sonhou das partidas, barra do Jaquiel Corpo Eu vim do morro e conquistei poder Ator ou surta, porque nós tá aí Fazendo esses fanfarrão se morder Gira o dinheiro, esse é o nosso lazer Gira essa grana, movimentando minha droga igual papo É o preço que para tudo no mercado Talvez esse seja o maior pecado Queima essa grama, longa e tia sona e forma o quadrado Duas na cama e duas no carro O que elas amam tá explicado Abusadão, medos aversa-te E quem que tá no pulso pode avaliar meu traje Brilha o cordão, vem quantos que latem Água de bandido pra deixar as partes à vontade Senta, pois cria Esquece que existe amanhã Senta forte, balãozada e lança da maçã no meu porte Sonhou das partidas, barra do Jaquiel Corpo Senta, pois cria Esquece que existe amanhã Senta forte, balãozada e lança da maçã no meu porte Sonhou das partidas, barra do Jaquiel Corpo